2012 com desconto de 1.990 2012 completo com desconto de 3.080 2012 com desconto de 1.990 2012 com desconto de 1.990 Tem muitos pensadores hoje no mundo inteiro são contra a internet com desconto de 1.990 Rá! 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 Rá, Rá, Rá! Sai? Não sou da puta, chato, para lá! Rá, Rá! O que é isso? Entendeu? Soda! Soda! Deixa eu te ver que a Renata está tomando ele. Aqui, Kietch! Vai, vai, vai! Balança! Soda está procurando o quê? O que é isso? O que é isso? Soda está cego já, pai. Não, não, não. Vai para o seu pai, né, Paula? Vai para o seu pai. Vai, Kietch! Vai, sobe! Vai, pega! ... ... ... ... Chega, não! Não, não, não. Não, não, não.